E aí, seus, esse fininho é dourado, suave moleque. Meu nome é Guilherme 13, madafaca, e vai começar um react boladão, trazendo aí 2Z Diniz, fininho de ouro, cê é louco, produção, beat do Ávila e Pedro a poema. Vamos ver como é que é que vai tá essa pancada aí, videoclipão do Guido Santos, cê é doido, o bagulho já vai vir como. E é isso aí, já vamos deixar alto aí para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Fininho de ouro, 2Z Diniz, punchlines pesadíssimas, é isso? Faz um live sangue pra mim. Ó nóis aí de novo, boa. Vai, conta nota e corta giro, que hoje é dia de baile. Sem pelas, sacos de som gringo, lugar de americano é no disfarce. De Guernet no pé e blusa de time, o que escreve em folhas viram notas. Eu não desperdiço rima, quem perde linha é cocota. E ai, vai ser que tu quer pegar, ela quer me dar. É a tropa dos rancouros e nóis não vai te perdoar. Toda minha rima são punchline de tanto que a vida me bateu. Agora o meu foco é nos que latem, as que latem, mas mordeu. Não rendo pra arma, eu sou o bala. Eu ando de tropa, não de gangue. Não preciso botar a assina o pulso, é que gílio eu já tenho no meu sangue. Posturado e calmo, não vacilo, não corre a frente a fazer rap. Com quem faz história, vocês aprenderam com quem faz história. Lancei meu pininho de ouro, deixo os garoto brincar. Se nóis tiver na pista, é pra mão de pegar. Quero só blusar de time, evitar de jogador. Pra comprar do que tem preço, sem perder o que tem valor. Minha coroa depende disso, minha família depende disso. Sujeito homem, não fica omisso, é que minha coroa depende disso. Minha família depende disso, eu não vou me perder pra nenhum vício. Mas vendo ela pelada, é difícil. De bandido eu só tenho a água, a postura fria e a calma. E a disposição pra encher minha carteira com mais animal do que tem na fauna. E quem me conhece não me compara, as que me conhecem pedem não para. Porque quando eu rime, quando eu fudo, ela faz a mesma cara. É gelo de porco no copo dos cria, nação do céu tem balão. E o jacaré que tá no peito, engoliu meu coração. É que ela gostou do meu dry fit, que combinou com o seu farfetch. Nós dois juntos, não é Tinder, mas depois do baile ela desmete. É o trem bala, sai da frente. Quem tá contra vira, história. Quem peida de bater de frente. Sempre vai falar nas costas. Lancei meu fininho de ouro, deixo os garoto brincar. Se nós tiver na pista, é pra bom de pegar. Quero só blusar de time, evitar de jogador, pra comprar do que tem preço. E avisa que hoje é no amor. Minha coroa depende disso, minha família depende disso. Ah, 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 sujeito homem, não fica omisso. É que minha coroa depende disso, minha família depende disso. Eu não vou me perder pra nenhum vício, mas vendo ela pelada é difícil. Não entendi. Eu não entendi nada, irmão. Nossa senhora, mano. Punchlines pesadíssimas. Eu vou começar o título desse vídeo aí com As Conhecidas Punchlines Pesadíssimas, mano. Vai falar o quê do Diniz, mano? Que escrita é essa? Que segurança na voz? Que refrão cantado? Versão rimado? Bagulho já... Muita comparação, assim, tipo, muito... Muita sacada genial, tá ligado, mano? É isso que eu quero dizer. Puta que pariu, o que é isso, irmão? Muitos trocadilhos, mano. Como, por exemplo, eu aprendi a fazer rap com quem fez história. E vocês aprenderam com quem faz story. Então, história e story, né, mano? Tem esse trocadilho aí. Você é doido, mano. Muito, muito cabuloso. Moleque, mano, escreve demais. Mas, mano, videoclipão muito foda pelo Guido. Com certeza, sempre tem Guido Santos. Você espera um videoclip sinistro, irmão. Porque o bagulho é daquele jeito. Pesado demais. Mano, não tem nem o que falar, irmão. E ele fala aqui também. Minhas rimas só são punchlines de tanto que a vida me bateu. E hoje meu foco é nos quilates. E as quilatem, o pai mordeu. Você é doido, mano. Esse trocadilho foi foda de quilate. É só os ouro, o pai. E as que latem, entendeu? As que latem, mano. As que soltam latidas, cachorra. É tipo isso que ele quer dizer, tá ligado, mano? Nossa senhora. Muito peso na caneta, filho. Esse aí, ave maria. Que amasso esse som, mano. São tantos trocadilhos, mano. Fica até foda assim de falar. Mas ele fala um bagulho também da hora. De bandido, eu só tenho a água, tá ligado, mano? Isso aí... Tá ligado? É a água de bandido, mano. É tipo isso. Ele só tem a bebida, ele só tem o álcool. Mas ele não se envolve na vida errada. Essa é a visão, tá ligado, mano? Nossa. Muito sinistro, mano. Diniz, eu não tenho nem palavras pra falar sobre esse som aí. Já teve o outro som dele já também. Que eu reagi aqui com um absurdo. Esse aqui já é um outro. E esse moleque, ele vai crescer, mano. Puta que pariu. Anota aí, mano. 2E Diniz. Porque desse jeito aqui, meu amigo, eu já conheço. Eu já conheço. Eu já assisti esse filme, meu parceiro. Certo? Bagulho sinistro. E é isso, rapaziada. Videoclipão. Beatzão. Que é Beat do Ávila, Pedro Apoema aí. Um grande salve aí. Deixa eu só ver aqui, né, mano? Uma mixagenzinha aqui. Mixagem e masterização. Pedro Apoema. Beat. Beat do Ávila e Pedro Apoema aí. Satisfação total. Grande salve. Videoclip desse jeito aí. Gravado umas cenas dentro do busão, mano. Que isso? Zerar gang dentro do busão, mano. Muito chave. Você é louco. Guido Santos tá aí no videoclip, mano. Eu não tenho nem palavras pra falar o Guido Santos, mano. É o meu irmão, meu parceiro. E desenrola, mano. Dos melhores do Brasil. Facilmente falando. Certo? Satisfação total aí. Que trampo foda. E é isso, rapaziada. Fica esse convite bolado aí pra você. Dá aquele conféria que ele fortalece lá no som do 2Z, Diniz. Fininho de Ouro. Produção do Beat do Ávila e Pedro Apoema. Certo? Satisfação demais. E se você curtiu, mano. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima que em breve tem mais acts. Em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque. É nóis. Edifier. Apaixonados por som.